É o FESTIVALE! Esse é o 60 segundos do festival e a gente vai estar cobrindo agora o espetáculo Notícias para Embulhar Peixe no Círculo Navegador de São Sebastião. Faz cara de mal. E ainda bem que você tem que pagar tudo e eu pedi meu dinheiro que falta. Me ameaça, começou muito com fé e vim aqui ver o teatro. Achei muito legal a peça e o ator. Ótimo. Legal. Camila, eu achei o espetáculo genial. Principalmente por conta das críticas que tinham intuitas nas ações todas. E quando a gente consegue misturar comédia com crítica é uma coisa genial e que dá um resultado ótimo para a reflexão do público. Então eu gostei muito, achei que isso foi muito bem posto. O trabalho foi muito bem feito, desde a iluminação ao som, a hora certa e eu achei genial. Eu sou o Luciano Draeta do Círculo Navegador. Acabei de apresentar o espetáculo Notícias para Embulhar Peixe. Esse espetáculo é o mais recente do Círculo Navegador. Nós ganhamos o PRO-AR de montagem com a cidade de menos de 500 mil habitantes. E tivemos quatro cintas da Petrobras. E por isso trouxeram três apresentações hoje, né? Três versões de um dia. E para nós é uma grande satisfação estar no festival. Já vim aqui várias vezes com outras festas. Então, naturalmente, a gente tem esse carinho pelo festival. E pelas pessoas que organizam. E pelo jeitão do festival. E para nós é uma grande oportunidade de estar no concurso. De festar o espetáculo. De ajustar coisas. De festizar. De ter encontro com novas plateias. A celebração do Teatro do Vale. É um festival.